Bom, hoje chegamos ao último episódio do Guerra, então sejam todos muito bem-vindos a mais um Ao Vivo. Cara, nesse episódio eu me surpreendi muito, pra ser muito sincero com vocês. Pra mim foi uma surpresa grande, eu acho que pra vocês também vai ser. Então, bom, vamos nessa, porque eu não quero dar muito spoiler, porém, vocês vão ficar muito surpresos. Muito, porque eu fiquei muito surpreso. Aê! Não, não, não é isso aqui não, calma aqui, toma. Nossa, level 55 então, eu descobri algo sobre esse mod, mano. Nossa, eu peguei o chapéu de palha? Ah, bom, eu tenho meu chapéu de palha de novo, valeu. Então, eu descobri algo sobre esse mod aqui. Não vale a pena eu ficar utilizando meu modo Nika direto. O que eu tenho que fazer é opar o dano da minha ouro e fazer ela ficar muito forte. É isso que vale muito a pena. Quanto mais eu usar minha espada, mais forte ela vai ficar, tá ligado? Então, tipo, vale muito eu usar minha ouro. Valeu. Cara, eu quero saber como que eu vou aumentar o dano dela de novo, velho. Tenho a menor noção como é que funciona. Eu sei que, tipo assim, a Ioro é definitivamente o bagulho mais forte que eu vi nesse mod. Definitivamente o bagulho mais forte que eu vi nesse mod. Tipo, superando Nika, superando qualquer espada, mandar real que tenha esses trancos. Oxi. E aí, xin? Inê? É, Inê, meu nome. Como assim, se tá com a Ioro, cara? É, ganhei do terceiro de uma batalha. Quer ver só como funciona? Não quero não, eu preciso ir lá comprar um negócio. Ah, tá. Tranquilo, bom? É rapidinho depois, não. É, quando anoitecer, a gente vai a uma batalha, então. É, eu tenho uma pergunta pra você. Hum? Tem uma Mera por aí? Mera? Pior que não. Tem que ver se tá puxando. Eu sei que... Eu sei que... Eu sei quem tá... Quem tá, tipo, com a Mera é o Veneno. O Veneno tá com a Mera. Ah, tá. Não, não... Ah, tá. Uma Mera sobrando? É. A última conquista que me falta... Uma das últimas conquistas que me faltam agora de vício é essa aqui. De dar a Mera pro Saba. Eu só preciso de dar a Mera pro Saba agora. Literalmente. É uma das últimas conquistas que me faltam. Só que eu não tenho a Mera ainda. E, bom, como eu tava dizendo pra vocês, eu descobri algo. É, a Ioro, ela é muito forte. Muito. Muito, 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 muito forte. E se eu usar ela com o Nika, contra o inimigo muito forte, dá pra ganhar. Só que eu só tenho que usar a Ioro. Tipo, usou o Nika, combinou o poder do Nika com a Ioro. É isso que eu tenho que fazer. Porque aí vira, tipo, uma combinação perfeita. Os poderes do Nika não são tão fortes quanto a Ioro. É bizarro. Eu acho que eu tenho uma espada mais forte que essa aqui. É, deve ser, tipo, a espada do... Caraca, tinha algo aqui? Deve ser a espada do Barba Branca. Só que não tem como consegui-la. Porque, afinal, no mod não tem o Barba Branca. Então não tem como pegar a espada do Barba Branca. É impossível. Não tem o Barba Branca e não tem como você comprar a espada do Barba Branca. Então não tem como. É impossível. É algo que é totalmente impossível. E deve ser a única espada mais forte que essa aqui. Porque a Ioro é a mais poderosa. A espada vale muito a pena. Tipo, muito, muito a pena mesmo pra batalhar. E se você combinar ela com um modo, tipo, o meu Nika, vale muito mais a pena ainda. Eu queria combinar ela com uma fruta. Mandar bem a real. Usar uma fruta... É isso aqui, mano, que eu queria pegar, tá ligado? Só que não tem como pegar ela, velho. Eu queria muito pegar isso aqui, na moral. Muito, muito mesmo, mano. Porque, cara, ela é muito forte. Mas não tem como. Tipo, eu já tentei de tudo, velho. Eu acho que eu já tentei de tudo. Tipo, quebrar tudo. Virar puxão e bater, tá ligado? Mas ela não vem. É, e tipo, aqui... Não sei se conta como bloco dela. Caraca, por que tem essa água toda aqui, hein? Seria a gente de essa água quebrar esse bloco aqui. Não sei como que conta ela como bloco, velho. Porque as outras espadas, se você bater, tipo assim... Tipo essa aqui. Se você der um tapa, ela vai cair. Tá ligado? Aqui também. Não, essa aqui eu acho que é a grifa. Não, essa aqui não. Mas, tipo, ela aparenta. Ela mostra o nome dela, tá ligado? Só que não é fácil de pegar lá. Tipo, não tem como pegar. Uma coisa serve pra Vicento. A Vicento não dá pra pegar. É, ela não tem como pegar, tá ligado? Tipo, a única que eu tenho aqui é a Yoro. Então, se eu tivesse uma Vicento ou alguma outra coisa, eu sei que eu ia ficar muito forte. Eu ia combinar tudo com o Nika. Mas, como eu não tenho por enquanto, eu vou dar no meu jeito, tá ligado? Eu quero saber como é que eu faço agora pra utilizar outras coisas. Eu quero usar o Haki do Rei evoluindo cada vez mais. Se eu achar mais Roger, eu vou tentar derrotar eles mais junto com a... Usando o poder da Yoro. Ela tem dois ataques muito fortes. Esse é o Ottero Slash, que serve até para uma função. Ele é bem forte. Ele é bem, bem, bem forte. Tipo, olha o que isso aqui faz. É bem poderoso, na moral. Mas o meu favorito é o Strong Slash. Que, bom... Olha isso. O bagulho vai muito longe. Muito, muito, muito longe mesmo. Tipo, eu posso destruir isso aqui daqui. É bizarro. O poder vai muito longe. Muito. O que cai na frente dele é vasta. Literalmente. Bom, eu tenho que tentar buscar agora ficar mais forte. Usando essa minha Yoro aqui. Tentando, tipo, derrotar mais inimigos. E depois eu ativo a moda do Nika quando eu for enfrentar alguém que é muito forte. Porque o Nika, ele vai me ajudar dando um puxinho. Então, o Nika... Opa. Então, o Nika, tipo, ele vai compensar. Só que ele não vai compensar tanto. Eu diria que a Gomo não é um bagulho muito absurdo. Tipo, não é um bagulho muito bom. Comparado às espadas do bode. As espadas são as melhores coisas. A melhor coisa do mundo é você saber jogar PVP, tipo, sendo espada shim. Porque, cara, é a coisa mais forte que tem. Tem que achar um NPC. Agora, eu tenho que achar um NPC. Qualquer NPC. Eu tenho que achar um NPC forte. Eu já comecei derrotando o Roger. Tinha que derrotar mais NPCs assim com ele pra me ficar mais forte. O ideal mesmo seria derrotar o veneno, velho. Ou pegar um bagulho com veneno ou rachar ele seria muito GG. O bom da minha fruta é que, pelo menos, ela não dá... Tipo, eu não tomo dano de queda nunca. Então, eu posso cair o alto que for. Eu não vou tomar dano de queda nunca. Esse é o bom da Gomo. Eu não tomo dano de queda. Ao contrário dos outros inimigos que tomam. Agora, a questão é achar NPCs fortes. Batalhar contra eles. E, bom, tá no ITC, então o PP vai estar valendo. Eu não vou ter muito tempo pra fazer isso. Talvez tenha que ser mais esforço agora do que estratégia. Não encontrar alguém pra batalhar. Provavelmente. Olha, uma base da marinha. Pode ser que ele tenha alguma coisa. Nossa, ela tá totalmente emergida, bem da água. Bom, tem outra ali que tá cortada pela metade. Vamos ver se pra cá tem alguma coisa. Galinha. Nada. Oxi. Ah, vai nessa. Vai, Jeff. Pensei que poderia ter alguma coisa forte pra cá. Opa, peraí. Eu vi alguma coisa ali. Mano, eu juro que eu vi alguma coisa... Calma aí. Eu vi alguma coisa pra... Olha, não. Ué. Tá. Ah! Um Roger. Vem. Deu o tanco. Agora eu consigo bater na controlada. Se ele me der mais level ainda... Nossa, mas 4K eu vou ganhar muito level. E eu consigo derrotá-lo agora. O Roger pra mim é mais... Sai, sai. Mano, meu... Nossa. É, dá pra derrotar o Roger. Antes que eu não conseguia fazer, agora eu consigo fazer com muita facilidade. Nossa, o que aconteceu? Caraca, o que foi isso? Toma. Ah, não! Ah, não! O único problema de disputa é esse. Esse aqui é um ponto pra mim, assim. Não, não. Ah, mesmo que não funciona pra sair daqui. Tá sacanado. Nossa senhora. Cara, ele tá dando um dano muito absurdo. Paralagem, né? O que ele tá dando um dano muito absurdo? Ele não conseguiu fazer nada. Porque eu tô caindo toda hora na água. Tipo, eu sou muito forte. Mas, mano, tá lotado de água aqui, pô. Fica impossível... Aê, boa. Fica impossível de bater na controlada assim, mano. É muita água, pô. Tem menos que eu vou ficar resetando por causa da água. Meu Deus. Mano, é muito difícil bater na controlada assim. É quase impossível bater na controlada assim, na moral. Tá, água em volta, cara. Px, o que foi isso que aconteceu? Meu Deus. Ó, abri uns 40 balas de uma vez só. Quem é esse? Pô, eu queria enfrentar NPC forte. É isso que eu tô precisando, cara. Esse NPC fraco não pode contar em nada pra mim. Eu tô level... Eu tô level 55. Eu tenho pushes por causa da minha... Da minha unica. Mas eu não tenho mais nada. E a minha skin fica resetando. Tá. Ô, já anoiteceu. A gente deve estar no spawn agora, que ele foi derrotado, né? Nossa, eu vou ter que dar um jeito de aprender. Muito logo, na moral. Porque o hack do rei já se utiliza muito bem. Mas eu já se utiliza muito bem. O problema é mesmo que você não usar ele, mano. Ô, um smoker. Ele tá mandando pro hack do rei? Toma. Ah, se toma. Ah, um sabo. Cara, uma picotada só, acho que ele já era. Uma picotada só, ele já era. Ele não aguenta sobrar pra voltar pra contar a história. Opa! Opa! Mano, por que ficar resetando? Calma. Se eu derrotar você, eu vou ganhar um bom level, amigão. Ele vai me dar um bom level, hein, Shanks? Já derrotei o passão rápido. Ele é bem forte até. Mas não tanto. Foi derrotado? Isso, eu acho que foi derrotado. Só que não contou pra mim porque eu tava muito longe. Ai, merda. Foi derrotado mesmo, mas não contou pra mim porque eu tava muito longe. Olha, até dropou aqui. Ó. Ó. Eu vou derrotar a Uta. Legal. Peguei a fruta da Uta. Falem coisa, eu tiro ela por essa clave aqui que eu não vou usar, mas... Eu tenho que ir atrás de caçar agora, eu não tenho mais muito tempo. Eu ia upar em alguns personagens, mas tá meio difícil. Batalhando contra qualquer tipo de coisa que aparecer. Porque isso pode compensar bastante pra mim, então, pra que farma. Então, tipo, eu vou ficar farmando aqui no espalho, derrotando todo tipo de mob que aparecer. Opa. Um Luffy. Vou derrotar todo tipo mesmo de mob que aparecer até eu ficar muito forte. Ok, eu vou ganhando level. Ninguém tá vendo me atacar mesmo. Pra mim é muito difícil continuar assim. Não, é muito de boa continuar assim, sério. É muito de boa mesmo. Eu posso terminar fazendo isso tipo, ó lá, 451 XP. Eu posso ficar fazendo isso o tempo inteiro, cara. Cara, eu acabei de enfrentar uns Enel aqui. Tipo, tinha o Enel no spawn pra caramba. O bom é que eu tenho a goma, então não me dava dano. E um update. O Shin foi de F. Eu não sei como. Eita, pô. Que merda é essa? Eita, duro. Nossa, tem alguém batalhando ali na frente. É isso? Nossa, pode chegar com dois pés na porta. Nossa, vou chegar com dois pés na porta, moleque. Já vem atacando, né? É! Já vem atacando. Eu tava treinando e comi ouro, mano. Isso aí, ouro? É, exatamente. Percebi que isso é espada de Incompensa. Olha aí, ó. Ai! Calma aí! É forte, né? Calma aí, cara. É forte, né? Tô ligado. Eu tava batalhando. Você acha que fruta é mesmo? Uma aí. Qual? Sério mesmo? Tá tentando... Tá tentando meter essa pra não perder a atenção. Qual? Deu? Deu dano? Minha vez. Nossa, eu vou... Mano, eu vou apagar esse cara da face da terra, velho. Cadê? Voou? Por onde vai parar? Ah, tá ali. Mano, o único complicado da ioro é que, tipo, eu não posso ficar trocando muita coisa de nível. Porque, tipo... Ela sai. O bom é que eu posso sniper. Olha isso. Eu literalmente consigo sniper. E ele não consegue escapar, porque, tipo, eu só tenho que ser fã de mira. Olha lá. Eu só tenho que ser fã de mira, mano. Literalmente. Eu posso caçar. Só com o poder da ioro. A ioro é muito forte. Vem. Eita, treta. É treta. É treta. Ah, hoje... Mais um? Cadê? De onde saiu isso? Nossa, de onde saiu um tecido gritando? Opa! Aqui atrás. Taca a fruta da Uta? Taca a fruta da Uta. Legal. Ainda bem que... Mano, ainda bem que eu treinei muito com esse ouro. Ainda bem que eu treinei muito com esse ouro. E quando vier um inimigo muito difícil, eu vou usar o... Eu vou usar o... Merda. Eu vou... Vamos lá. Eu vou usar o... Vocês estão brigando faz tempo? Um pouco. Eu vou usar o Nika quando vier um inimigo muito difícil. Vai respeitar nas PVP? Toma, meu respeito. Logo, logo eu vou usar o Nika, mano. Quando eu vejo que tá ficando muito difícil, eu sei que o meu tecido é um inimigo muito mais forte do que eu, mano. O trato aparentemente tá bem forte também. Mas, tipo, eu vou usar o Nika quando eu tiver alguma dificuldade. Por enquanto ainda não tem necessidade. É porque o Nika é, tipo, a última carta no baralho. Porque depois que eu usar ele, se eu não conseguir derrotar o cara até com a Nika, a senhora eu perdi muito grande. Muito, muito grande. Se eu conseguir chegar perto dele, já era. Se eu conseguir chegar perto dele, já era muito. Porque essa... Essa... Já era, foi. Já era. Nem pensei em chegar perto. Já era, foi. Caraca! Mano, contra o tecido eu tenho que usar o Nika, mano. Na moral, olhando agora a matéria contra o Kratos, já vi que foi bem difícil. Eu vou ter que usar o Nika, muito provável. Haki do Ei e Nika. Junto com a Yoro. Vai me ajudar bastante. Tipo, muito, muito mesmo. Contra o Kratos foi, tipo, um aquecimento. Pra ver se eu consegui usar a Yoro muito bem. E, bom, a Yoro é literalmente um ataque, mano. É o corte, tá ligado? Tipo, a única coisa que eu posso fazer é o corte. Depois de dar o corte é macha. Mas o cara ali tá com a fruta da Uta, velho. E da Uta ela dá um dano bom até. Ela é bem forte, essa fruta da Uta, velho. Deu uma locomoção absurda, pelo que parece. Cadê ele? Mano, ele tava por aqui em algum lugar. Ele desapareceu já. Tá em cima da minha cabeça ou não tá? Tá ali em cima da minha cabeça também. Se tivesse lá em cima já ele sairia voando. Nesse momento ele já estaria voando. Nossa, eu pudesse pegar maçã dourada. Ninguém tá vindo em cima de mim, pô. Eu vou logo formar maçã. Quebrar as árvores e tudo, pô. Por que não? Nossa, eu vou sair quebrando todas as árvores aqui agora. Até pegar muita maçã. Depois eu trouxe uma tudo em dourada. Aproveitar. Ninguém tá vindo em cima de mim, tipo. Maçã vai me dar regen. O Kratos que vem em cima de mim já mandei de F já. Vou aproveitar pra me pegar maçã agora. Nossa, e tem um jeito melhor de pegar maçã. Olha só. Usando meu corte. Ele me debassa tudo em área, mano. Nossa, eu vou usar meu corte e me debassa todas as árvores. Depois eu vou pegar a maçã delas. Eita, pô. Eu tava formando maçã. O veneno acabou de ser derrotado pelo tecive, véi. Nossa, eu tô totalmente bugado, tá? Achando bem claro. É eu ou é o servidor? Nuno dos desses. Nossa, mano. Muita maçã. Na moral, calma. Dá pra fazer mais aí. Dá pra fazer mais duas. 17 maçãs. Sobrou eu e tecive. O problema é que eu tô meio bugado, mano. Não sei o que é isso, mano. É, eu tô bem meio bugado. Tipo, muito, muito meio bugado mesmo. Tô ganhando ponto do nada. Me amassando do nada. Tipo, apareceu, desapareceu doente. Tá mal confusão, mano. Eu tô forte, pelo menos. Isso é um lado positivo. Mas tá meio confuso porque, tipo, olha isso. Eu não tô conseguindo saber o que skill que eu tô usando. E aí, de boa? O que que você falou que tá bugado? Então, eu tava bugado antes. Aí eu reentrei. Parece que eu voltei ao normal. Mas agora tá tudo ok. Mas você tá bugado com o que, mano? Eu reentrei só pra poder pegar os pão, véi. Que eu dropei sem querer. Não, não. O meu foi, tipo, bugado da minhas skills não irem mesmo. Mas eu guardei um bagulho especial pra você, véi, na nossa batalha. Olha só, também tem uma coisa especial pra você. Ah, não, mano. Porque eu reentrei e teve reset o dano da minha. Tá, beleza. Mas eu tenho algo mesmo assim especial pra você. Pô, a minha tá sempre resetada. É, a minha resetou agora. Tá dando 20, porra de nada. Pô, o meu dá 10, mano. É. A minha tá muito bugada. Que surpresa que você tem aí. Pô, é como a gente vai batalhar, pô. Relógio. Como assim? Ué, eu não vou rebelar antes de mais nada, né? Caraca, agora que desbugou, meu pão voltou aqui de novo. É. Preparado? Bom, acho que eu tô, hein? Beleza, também. Vambora. Yummy? Oi, nada. Nada. Coisa pior que isso, cara. Poxa, que merda é essa? Caraca, que merda é essa? Muito pior que isso. Caraca, que merda é essa? Poxa, que porra ali é essa? Nossa, ainda bem que eu tenho uma maçã dourada. Nossa, que merda é essa? Ele virou isso? Ele virou esse bicho? Nossa, é liga contra isso. Que merda é essa, mano? Caraca. Venha, mafu, venha. Não sei como dar dano nisso. Mano, que merda é essa? Esse é o poder da Uta, Uta no mínimo. Caraca, isso é a Uta? Nossa. Caraca, isso é muito absurdo. Até porque não dá pra acertar ele lá em cima. Nossa, é uma batalha de distância pra caramba. Eu tenho que dar um jeito de ficar perto dele. De usar o haki do rei, talvez. E tipo, com o haki do rei conseguir alterar isso. Caraca, que merda de bicho é esse, mano? Caraca, que merda de bicho é esse? Taca fogo em tudo. Se eu conseguir chegar perto dele é muito lg, mas... Sem chegar perto é muito difícil. Caraca, essa porcaria nunca some? Caraca, essa porcaria nunca some mesmo. Pô, é impossível de acertar ali em cima. É muito impossível de acertar ali em cima. Já era. Foi. Que isso? Virou outra forma. Que merda é essa? Cara, que bosta é essa? Eu nem sei contra o que eu tô... Meu Deus. Nossa, eu nem sei contra o que eu tô batalhando, velho. Caraca. Deu outra primeira forma dele já. Caraca, que roubado. Mano, eu diria que sim, eu deu outra primeira forma. Caraca, mas isso é muito forte, velho. Eu não tenho como ficar batendo de frente com isso aí toda hora, não. É mais forte do que minha Nika. Tipo, muito mais forte do que minha Nika. Mano, se eu não tivesse com a Yoro eu ia ter um baita de um problema. E minha Nika o tempo vai acabar em 16 segundos. Eu não posso, tipo... Ficar cara a cara com isso. Isso é muito forte, cara. Cara, eu tenho essa mesma fruta aqui. Eu peguei ela. Eu posso copiar a mesma estratégia. Calma, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou sair um pouco de perto. Tá correndo do bichão? Pronto. Muito difícil. Tá. Mano, pelo menos isso aqui dá pra usar um pouco pro EP. A armadura é ridícula, mas dá pra usar bastante pro EP. Só quero saber como é que funciona isso que ele utiliza o Bolt in Musical Squad. Ah, é isso. Tote em Cusica. Entendi. Agora que eu vou... Mano, dá pra ser uma batalha de igual para igual. Nossa Senhora, a fruta da Uta é muito forte. E aí, amigo? Eu entendi algo que você tinha. Sabia? Você submeteu a isso, meu jovem? Trocou de fruta? Troquei. Percebi que a Gomo não valeria tão a pena. Aí, escolhi, tipo, pegar uma espantaja parecida. Aí, decidiu copiar, né? Decidiu copiar, entendi. É, decidiu pegar uma espantaja parecida. Por que não, né? Opa! Opa! Você pode invocar quantas vezes você quiser também, é isso? Eu só não sei o que vai... Cara! Opa! A sua já saiu da primeira forma. Opa, acho que a... Agora ficou um pouco mais de igual, né? É, porque tá igual pra igual agora. É, agora tá de igual pra igual. Então, os dois tem a mesma coisa? Eu não sabia que a Uta era tão forte assim. Obrigado por mostrar. Ainda bem que eu tinha pego uma no baú. É, tô vendo. Você reclamatou as pessoas que seguem a sua estratégia. E você decidiu copiar, né? Olha que hipocrisia. Que engraçado, você edita meu vídeo. Que hipocrisia. Olha, o que que tem? Opa! Caraca, que bizarra essa puta. É, é uma batalha pra ver quem vai... Agora é uma batalha pra ver quem vai prevalecer com isso aqui. É, que quem derrota o boss primeiro. Quem derrota o boss primeiro, é isso? É, bom, o que cair primeiro vai ter a desvantagem, hein? É, exatamente. E foi você. Então, parece que foi você, né, Teci? Beleza. Ah, agora é só continuar. Cara, eu não posso sair desse boss nunca. Porque eu quero caçar ele. Caraca, esse boss é muito... Esse aqui é muito roubado. Caraca, esse aqui é tipo muito roubado. Valeu por mostrar, Teci, esse aqui realmente é muito roubado. Caraca, é muito roubado, mano. Ele trava o mine inteiro também. Eu quero sair dele. Eu quero caçar ele, que eu estou com um novo ataque. Só que bom, eu não consigo sair desse boss, mano. Caraca, esse aqui é tipo muito roubado, mano. Engraçado ver que o Tec, a própria estratégia do Tecido deu pra... Deu pra, tipo, ir contra ele, tá ligado? Cara, esse aqui é somente muito roubado. Tá, mas eu quero sair disso. Que merda é essa? O próprio bicho me ataca? Meu Deus, o próprio bicho me ataca. De ideia que a gente atacava, né? O próprio bicho, eu não sabia que ele me atacava. Calma. É, é diferente. É bem diferente. É uma batalha, tipo, onde os dois estão com um baita de um campo gigantesco. Em que, tipo... Pô, mas esses skills demoram muito pra recarregar. Muito, muito mesmo. Tipo, muito, muito pra caramba. Nossa, agora ferrou muito. Mas esses skills demoram muito pra recarregar, mano. Não vai ter como ganhar esse aqui. O bicho me ataca. Toma. Nossa, meu bicho tá me atacando, mano. Muito dano pra muita coisa, mano. Calma. Ai, que ponto. Ai. Toma. Opa, caraca. Como que esse cara tá vivo ainda, mano? Caraca, literalmente uma batalha muito difícil. Peguei ele na snipada. Nossa, ainda bem que eu tenho uma ação dourada pra caramba. Meu Deus do céu, que batalha difícil. Caramba, velho. O boss também é absurdo. Que beleza. Ai. Caraca. Caraca. Não, meu mining já era, velho. Meu mining já morreu, já. Pode esquecer depois dessa. Nossa, voltou. Voltei travado. Caraca. Mano. Isso do boss. Não. Caraca. Isso do boss é realmente incrível. Seu maior erro foi não saber que ele te atacava, cara. Exato. Eu não imaginava que ele me atacava. Nossa, mas que level você tá, mano? Você passou por semana tanto disso. Você matou várias vezes, tô 72. Eu te matei? Cara, não. Você quase me matou. Eu fiquei com muito pouca vida. Mais um você me leva, mano. Ah, tá. Mano, eu não tinha a menor noção que o boss te dava dano, velho. Cara, eu não fazia ideias também. Quase que eu morro, mano. Eu falava pra ele quando eu não sabia dessa parada. Eu deveria ter cedado essa fruta. Ela é muito boa, velho. É, você se empolgou, achou que ia dar bom, mas você não sabia. Então, eu achava que o Nika era a fruta mais forte de todas no mod. Anda bem real. Por ser o Nika. Tipo, mas só que isso aqui é surreal. Isso é muito probato. Isso aqui é surreal, mano. Quando você usou isso aqui, eu fico muito apocadinho. Só que o único problema é que ele laga o Mine todo, né? Não, ele vai me delagando não. Você não vai ser real. Ah, não, não. Sim, ele é ledão, ele é ledão. Não, ele laga, ele laga muito. Cada transformação dele tá lagando. Por exemplo, quando eu caí, mano, eu tava ferrado. Tá ligado? Só que o problema é que ele não é rápido. Então, eu tinha que tomar o máximo de chance possível. Ele é bem lardo. Aí, eu imaginei que você ia descendo. Eu falei, quando ele descer, vai o tempo da minha fruta recuperar. Transformação. E ir atrás. Fácil. Ah, a transformação da unha... Esse guerra não cuida na sua conta hoje, mafo. É, esse guerra não teve como, cara. Se a estratégia for melhor, essa fruta aqui, eu nem imaginava que ela era forte. Não, não dá uma farmagem da mesma, porque a força da unha seria um absurdo. Muito, muito da hora, né? Muito da hora. Muito da hora, mas forte aqui é ninta, cara. Então, é que na verdade você vacilou muito. Normalmente você é estudado. Agora você foi na empolgação e falou, ah, meu Deus muito poderoso, eu vou ir. E você não sabe ver esse detalhe. É, bom. Esse mole... Essa fruta é bizarra. Essa fruta é bizarra. Bom. É. É isso, né? Eu acho. Nos vemos no próximo guerra, talvez. A gente pode se ver no próximo guerra, claro. Cara. Cara, essa fruta aqui é absurda. E bom, eu acho que ela alaga bastante o Marny até, né? O Marny travou de novo. Agora eu entendi antes porque tava travando, né? Porque eu decidi que tava usando ela. Nossa, essa fruta é, tipo, muito, muito, muito absurda. O problema é que ela alaga tudo. É, basicamente não dá pra ganhar sempre, né? Mas, cara, isso foi muito surpreendente. Muito, muito surpreendente. Valeu a pena a batalha, eu diria. E aí, amigão, você vai me derrotar mesmo? Cara, essa é a coisa mais bizarra que eu vi no mundo de One Piece. E justo por não assistir One Piece, eu tenho até a menor noção do que é essa coisa. E se realmente o dano dela era tudo isso mesmo. É muito bizarro, muito, muito bizarro. É algo mais forte que o Mika. E eu vi hoje que existe algo mais forte do que o modo Mika.